O Senhor é o nosso rochedo, e enquanto nós não estávamos vendo, nesse dia Ele trabalhava por nós. O Senhor é a nossa rocha, e a nossa fortaleza, e o nosso escudo, e nós cremos que nesse dia o Senhor pelejou mais uma vez por nós. Por isso, Pai, está chegando a noite, e nós entramos nesse momento mais uma vez em oração, crendo que o Senhor é por nós, e que as sombras da noite não nos causarão dano, nem a peste perniciosa, em nome de Jesus. Amém.